Eu vou colocar aqui o da... Cadê o da Tabata Amaral aqui, falando uma pá? Só pra ver, eu também não gosto dela, vocês sabem, eu preferia o Marçal ganhando, mas... Tá irritando ultimamente com essa hipocrisia, essa covardia que ele... Eu achei que ele era corajoso, pô. Ele arregou e foi hipócrita e... Várias vezes seguido, esses últimos dias, hein? Aqui, ó. O vídeo mais importante das eleições municipais do Brasil inteiro até agora, saiu ontem à noite. E não é nem do Pablo Marçal, não é do Nunes, não é do Boulos. É da Tabata Amaral. E por que eu falo que é importante? Nesse instante, só no Twitter, o vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações. Só no Instagram da Tabata já passou de 1 milhão de visualizações. O que são números, se você computar, compatíveis com números de Pablo Marçal, sendo que ele faz isso várias vezes. Mas tem uma questão. O vídeo está viralizando no WhatsApp e o vídeo tem, dentro dele, o ataque mais profundo e perigoso à candidatura do Marçal. Feito, eu volto colocar, pela candidata, que no futuro é a mais perigosa dentre todas as figuras da esquerda. Entendo o que eu vou comentar com vocês, esse vídeo é bem importante. Assista o nosso vídeo até o final, eu vou reagir ao vídeo da Tabata e tire suas próprias conclusões. Bora, roda a vinheta. Exato, essas curvas, ele estava me convencendo, lembra que eu falei? Falei, caralho, não quero gostar do Marçal, eu estava quase gostando, velho. Ele estava indo firme, mano. Aí do nada, muitas curvas, arregou demais e aí já, ih, mais um. Aí já me decepcionou. Amigos, antes de continuar, deixa eu dar uma dica para vocês. Agora, no dia 23 de novembro, haverá o Congresso Nacional do MBL, é o evento mais importante do ano, um evento que nós vamos completar 10 anos. Será o décimo congresso, o décimo ano, grandes notícias, tem um ensinante da Valete. Vamos lá, vamos direto ao vídeo de Tabata Amaral, tá? Foi o vídeo mais interessante, mais inteligente, feito por alguém para atacar o Pablo Marçal. Até agora, meio que de longe. O Boulos, inclusive, tinha ganhado o direito de resposta para colocar nas redes do Pablo. Muito fraco, tanto que a justiça nem sequer aceitou o vídeo dele, tá? A campanha do Boulos está muito ruim e, se em 2020 ela era uma campanha ágil, feita para as redes sociais, agora ela parece ser uma campanha convencional, com uma grande participação do PT, o que tira o apelo alternativo que o Boulos teria. Esse apelo hoje está com a Tabata. Vamos lá. Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche. Tá vendo? Ó, isso não irrita vocês? Ele é todo... O pessoal tá envolvido com o traficante, tá envolvido com o PCC. Ele vem me falando, né? É o Capitão Pátria, velho. Tudo que ele fala do outro, é ele que tá fazendo. Isso é irritante, cara. É, é, é... Olha isso aqui, velho. O presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal com o candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap, um dos líderes do PCC. Veja, todos os elementos que a Tabata trouxe até agora são absolutamente verídicos. Não há nenhuma fake news ou uma ilação. O Cariani, ele está bem, mas bem enrascado com a justiça, vem tendo decisões muito ruins. O argumento dele é de que, ah, ele tá sendo perseguido e tal, o que, enfim, não cola muito. E ele, basicamente, é acusado de ser um fornecedor de matéria-prima de química fina. Olha lá, antes de um, ele é tudo igual a essas porra, velho. Eu tô chateado, eu já vi esse vídeo aqui, os cortes dela, né? ...utilizado pra batizar cocaína pelo primeiro comando da capital. E ela, de maneira muito inteligente, coloca ele na abertura do vídeo porque sabe que vai ser polêmico. Não é do PCC que me irrita, é por ele ser hipócrita. Se fosse igual a esquerda, o Boulos, que pelo menos, né, ele nem fala que não cheira. Pelo menos, a gente já sabe o que o cara é, onde ele tá, o que ele apoia, beleza. Eu, pra mim, mano, os traficantes são mais empresários que muita gente tá aí. Devia deixar os caras atuar porque não ia ter crime. Com a condição de não ter violência, cês venda aí pro idiota que quiser morrer, um a menos também. Só que se for por droga também, o SUS não vai cobrir, porque você que quis. Pronto, faz alguma coisa assim, menos mal. Agora, toda essa violência é quase de... Não são eles, os liberais? E quer que, ó, deixa vender, comprar. Quando não é eles que lucram, aí não pode. Essa violência toda é porque os caras são bons empresários e não deixam eles trabalhar. Eu não sou mais deixa e força, não é nem por isso que eu tô falando, entendeu? É, é, o meu problema é a violência, é fazer mal pro próximo, sem o próximo querer. Pra não deixar quem quer ir lá se drogar e morrer, ele mesmo, eles fazem toda essa guerra que faz o cara ir lá e botar arma na cara do outro. Quer dizer, o cara morrer com a droga porque ele quis, não pode. Agora, proibir virar essa zona e um monte de gente morrer com a violência consequente, aí pode. Você tá passando na rua lá, te bota uma arma na cara, né, por causa dessa palhaçada, aí pode. Agora, o cara quer se drogar e morrer, não pode. Você morrer na mão dos caras traficantes que foi criado por isso, aí... Ah, dá licença, cara. Não, não é nem por isso. Agora, a hipocrisia dele. A hipocrisia dele de se fazer de, ah, conservador. Ai, você se envolve com PCC, você se envolve com não sei o quê, oh, oh, você se envolve com cocaína, oh, oh. Aí lá no fim, depois também. Pô, aí te chateia, não é a situação, é a capacidade de ter a cara lavada, de nos mentir falando de Deus. Isso encheu o saco já. Isso irrita Deus profundamente, ele tá... Ele vai atuar e ele tá podendo cada vez mais reunindo o ponto necessário pra conseguir atuar aqui nesse mundo. Tá tudo virando uma coisa só, vocês estão vendo. Isso irrita profundamente a simetria, isso aí é... É colapsante, vai pro pilho negativo, esse tipo de coisa. Se você usar a simetria pra se autodestruir, você não pode. Quer mergulhar lá, assume o que você tá fazendo. Seja hipócrita, que você... Irrita os dois lados, o hipócrita não tem céu nem inferno. O hipócrita não tem nem anjo nem demônio do lado. Entendeu as regras da internet, analisou os 3, 4 primeiros segundos com algo que chama atenção, no caso o Cariani, pra poder explodir. Logo na seguida, ela mete o Avalanche e o André do Rap. E sim, o Avalanche, que é o coordenador político da campanha do Pablo Marçal, ele cita que ele soltou o André do Rap lá no STF. Veja só. O André do Rap soltou o André. Todo mundo não sei se vai te contar aí. Vamos continuar. Ele também admira com foto com o cara. Tio que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valkito, que foi fotografado em Paraisópolis. Adivinha com quem? Pablo Marçal. Olha lá. Quem também anda junto com o Pablo? Escobar. Pablo Escobar, ó. Pablo Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira. Só colocando aqui, né, uma jogada muito, muito, muito inteligente do ponto de vista do marketing. Ela botou o Pablo e o Escobar juntas, né, pintando, obviamente, uma relação por nome do Pablo Marçal com o Pablo Escobar, que era, vamos dizer, o grande traficante colombiano ali, tá? Peça muito bem feita. Entendendo que ela tá, obviamente, emulando uma peça que... Vocês não entenderam isso que eu falei? Não é verdade? Pra impedir que quem quer se drogar e morrer faça isso, eles proíbem o que gera essas guerras, que quem não tem nada a ver com isso morre na rua. Porra, velho, deixa quem quer ir, não vai ter briga. Pode vender aí, oficializa tudo, vai ter até imposto. Deixa os caras que já fazem bem isso, sei lá, dá um jeito de estruturar isso de uma maneira, né, eficiente, cujos lucros uma parte tem que ir pra favela, tem que ir pras comunidades, desenvolver aqueles territórios, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer. Quem sabe administrar o céu e o inferno de verdade, né? Que é uma coisa que o Messias vem fazer. Não é só a gente tá ali, que não administra nem assim mesmo. O cara, cada hora, pensa uma coisa, porra. Um jogo de cartas marcadas que o próprio Pablo Marçal fez, mas eu comento isso depois. Hugo, Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Mano, esse cara do marketing foi foda que fez esse videozinho pra ela, é um cara bom no marketing. As fotos, a maneira como fez. Os caras são foda. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão. Tem que dizer que ele cheira também. E no New York, eu não boto minha mão no fogo, não. Deus sabe. Um dessa gente. O lance é o seguinte. Tabata Amoral não é boa. A atuação dela não é grande coisa. Mas ela é suficientemente clara pra, dentro do roteiro que foi dado pra ela, conseguir entregar algo que será utilizado a exaustão na campanha. São as conexões que o grupo político do Pablo Marçal tem com o crime organizado. São Paulo, maiormente, o PCC. Eu falo aqui como alguém que teve uma conversa com esse Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB. Ele é um sujeito ficando com umas figuras junto dele, um tanto quanto bizarras. O papo dele é bizarro, ele vive vendendo as conexões que ele tem junto ao STF. E ele, quando a gente foi comentando sobre a presença do PCC em São Paulo, ele ficava muito curioso perguntando qual era a nossa opinião a respeito. É um sujeito que acendeu ali ao PRTB de uma hora de estranha. Ele é, curiosamente, de Goiás, a mesma terra do Pablo Marçal. Ele, aparentemente, é de Anápolis. E esses contatos abertos que ele tem com o primeiro comando da capital e com o fato dessas figuras ficarem circulando ao redor da campanha do Pablo Marçal, deveriam aceder um alerta. O Pablo Marçal não é um sujeito normal. Eu volto a falar. É um sujeito que acendeu na vida participando de uma quadrilha, tá? Deveria estar preso por conta da participação e fugiu. Ele foi condenado por isso. Me espanta, eu volto a colocar aqui, que o primeiro comando da capital esteja com tantas frentes de trabalho para essas eleições. Ou melhor, me espanta que a política de São Paulo esteja tão tomada pelo PCC quanto a gente está vendo. Muitas matérias estão abundando mostrando a relação do PCC com empresas de transporte. Vocês já devem ter visto. Isso aí faz tempo. Relações de figurões da política de São Paulo. Foi desde a Marta. Isso aí, porra. Paulo com o primeiro comando da capital. Relações do PCC com elementos da polícia, elementos da política, como coloquei, elementos do judiciário. O PCC está transformando São Paulo num narco-estado. Sim. E ele participa de praticamente todas as campanhas. E se a gente olha e fala de maneira mais extensiva, não do PCC, mas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro e no governo federal, a gente começa a perceber que a gente está bem lenhado. A importância desse vídeo da Tabata Amaral é que a questão Pablo Marçal passa a ser tratada não como o fenômeno de um picareta de redes sociais, mas sim como um fenômeno perigoso que envolve a transformação de São Paulo numa narco-cidade, uma narco-metrópole. Os elementos que ela junta ali, o fato dessas pessoas serem todas muito parceiras, deveria preocupar todos. E o fato dela estar conseguindo viralizar com isso também demonstra um perigo. A de que ela, obviamente, será uma figura que nós teremos que lidar por muito tempo. A Tabata é uma moça muito inteligente, ela é muito mais inteligente do que a média. Ela é uma figura que, enfim, ela, como Kim Kataguiri, representa, vamos dizer, jovens com inteligência que vão assumir posições de poder dentro dos seus campos políticos. Ele é a direita, ela é a esquerda. Ela teve um partido, no caso o PSB, na Mora, inclusive, dos cabeças do PSB, que é o João Campos, que aceitasse que é a natura dela. O Kim não, né? O partido dele, União Brasil, enfim, não é bom misturar muito com o tema desse vídeo. O Kim não teve espaço. É.